A segunda Viva Ciência foi realizada de segunda a sexta em vários pontos do município e reuniu trabalhos de todas as escolas e centros municipais infantis. No ginásio de esportes do bairro Alvorada foram os trabalhos dos CEMEIs que chamaram a atenção de estudantes e da comunidade. Aqui foram apresentados 35 projetos desenvolvidos pelos centros, com a participação de alunos de três anos. Nós queremos que as nossas crianças pensem na sustentabilidade do planeta e que elas se tornem pesquisadores, porque a curiosidade da criança é o que move o mundo e a ciência só existe porque as pessoas são curiosas. Somente aqui foram mais de 500 visitantes durante a feira. O CEMEI Aquarela apresentou o projeto Magia de Cores. Eu lembro que eu contou uma história e na história era uma bruxa que fazia esse vulcão e ela usou a baba de bruxa. Eu vou colocar mais um bruxinho aqui. A experiência do vulcão colorido explica a reação química e mostra as cores de uma forma lúdica e científica usando bicarbonato, detergente, corante e vinagre. São coisas que as crianças já têm o contato, que são elementos, ingredientes que eles têm em casa e aí misturando tudo deu uma reação química que deixou eles muito encantados, que foi essa erupção das cores e a gente conseguiu trabalhar as cores em cima desse experimento, que era o nosso objetivo. O CEMEI professor Ivanira Albuquerque apresentou dois projetos, o ciclo da vida das plantas e o contexto investigativo do ciclo de vida da galinha. Neste, todo o processo da vida da ave. Fizemos todo esse trabalho de maneira lúdica, onde eles quebraram a casquinha do ovo também, fizeram atividades pedagógicas e assim, podemos trazer também os animais, o pintinho, a galinha e o galo, para eles terem essa experiência, né? Esse contato com o animal e acho assim que foi bem prazeroso e na verdade o que surgiu mais conhecimento na vida da criança. As experiências, além de divertir os estudantes, contribuem no conhecimento e aprendizado. Aqui eles vêm na prática, né? De forma lúdica, na prática, não só ouvir falar, mas é o ver, né? Tanto o sistema solar, dia e noite, os recicláveis, a natureza, então aqui abre-se um leque de experiências pra eles mesmo. O importante é despertar o interesse, né? Isso, descoberta, interesse. As explicações prenderam a atenção das crianças do início ao fim. Cada projeto, um olhar atento, curioso à cultura científica. Eu gostei daquele. Por quê? Porque tem a lana minha. E você, o que você achou legal? Eu achei muito legal coelhinho, porque eu gostei mais coelhinho de lá. Um coelho? Sim. É interessante? Sim. Eu peguei a deda do coelho. É, do coelho? Todo mundo aqui achou legal o coelho, né? É. Porque dá gato, óbvio. Legal? Não. Então vai lá aproveitar. Não, cara. Tá bom. Boa pra pra lá.